Pessoal, importante, tá? Eu falei isso, teve gente que ficou me xingando lá na live de quinta-feira, porque eu falei que o Vitalik estava errado no negócio que ele falou. E ele estava errado mesmo. E aí, quando eu estava estudando a Chainlink, eu encontrei outro erro do Vitalik aqui. Só para vocês terem noção, tá, pessoal? Se você estudou um projeto e você tem confiança que é um bom investimento, não seguir só porque um cara grande lá foi disse que não é uma boa. Olha o que o Vitalik falou em 2017. Isso aqui foi quando o Token Chainlink foi lançado, tá? Ó, ele não queria endossar os oráculos lá, beleza. Oráculos são foda, beleza. Mas é complicado a gente dizer que um oráculo pode valer 32 milhões, né? 32 milhões. Que um Token e um oráculo pode valer 32 milhões. Aí a gente chega aqui no histórico de preço da Chainlink, 22 de setembro de 2017, que é quando a Chainlink estava aqui, né? Market Cap da Chainlink na época estava 45 milhões aqui, né? Mas aqui, quando ele falou, estava 32. Certo? O que aconteceu com a Chainlink, hein? O cara comprou a 17 centavos. Já pensou em ter comprado a 17 centavos? Já pensou se você não comprou o Token porque o Vitalik disse que 32 milhões estava caro para a Chainlink? Certo? Quem seguiu o que esse cara falou aqui deu sorte, né? O cara falou, ó, oráculos são foda e vão tomar conta, vão tornar a Ethereum mainstream. E de fato isso aconteceu. E quão longe os oráculos vão, Chainlink vai ser o melhor. Link é o real deal, né? Olha isso, velho. E aí, né? O cara foi lá, o cara teve culhão aqui. O cara peitou. Falou, ó, negativo. Aí teve gente falando do Bundy aqui, né? O Bundy também pegou uma valorização boa. Mas não foi tão longe quanto a Chainlink, não. Não foi tão longe quanto a Chainlink, não. Mas só para vocês se guiarem. Não é só questão do Vitalik, não, tá, pessoal? É qualquer cofundador, qualquer influência. É o que a gente fala aqui também. Seguiem pelo que vocês aí acreditam, tá? Façam seus estudos. Tomem suas decisões. Não deixem de tomar uma decisão. Porque fulano de tal que foi Nobel da economia falou o contrário. Certo? A Bundy também pegou uma valorização legal. Beleza? Lógico que aí teria que estudar o projeto, né? Não adianta só olhar o toque aqui. Ter que estudar o projeto para ver se vale a pena. Para mim, Chainlink, um excelente investimento aí. Bem conservador, inclusive. E que tem um potencial, na minha visão, de entrar no top 10, top 5.